ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Justiça decreta prisão de quatro pessoas envolvidas na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Motociclista morre esmagado por carreta no Distrito Industrial. Jovem pede ajuda ao pai antes de ser executado com sete tiros na Betânia. O Ministério da Educação libera bolsas de pós-graduação para instituições federais do Amazonas. E mais, começa a exposição agropecuária do Amazonas. Serão quatro dias de boa comida, shows e de muitos negócios. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite pra você. A polícia civil prendeu uma quadrilha que roubava carros e cometia assaltos em Manaus. Dois integrantes do bando seguem foragidos. Igor Matheus Nascimento de Souza e Aloysio de Oliveira Anjos são suspeitos de cometer pelo menos cinco roubos de veículos na capital. A polícia conseguiu prender os suspeitos depois de receber uma denúncia anônima dizendo que um carro modelo Gol havia sido roubado no bairro de Bertimestrinho, na zona leste da capital. E que as características dos suspeitos eram muito parecidas com a de Aloysio. Diante disso, as investigações deram prosseguimento e eles conseguiram encontrar uma espécie de esconderijo localizado no bairro Jorge Teixeira, onde esse grupo supostamente escondia os veículos roubados. Lá foram recuperados dois carros e uma motocicleta. Nós vimos que ali era um local onde eles faziam o tráfico de drogas, também cometiam os roubos e levavam pra lá. Por ser uma área de difícil acesso, eles conseguiam se excusar da ação policial. Aloysio também é suspeito de participar de um latrocínio ocorrido no dia 21 de setembro deste ano. Ele e um comparsa, identificado como Pierre, são vistos nestas imagens registradas por câmeras de segurança. Eles chegam de motocicleta, um deles desce apontando uma arma para as vítimas que estão sentadas em frente a um estabelecimento comercial e ao entrar, minutos depois, o servente de pedreiro Rui Coelho Campos, de 26 anos, reage ao assalto e acaba levando um tiro. Depois que os assaltantes fogem, Rui ainda tenta andar, mas não resiste ao ferimento e morre ali mesmo no local. Lamentável. E mais de uma tonelada de alimentos com a validade vencida foi apreendida em uma operação conjunta da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas e a Polícia Civil. Tassísio Leine. A equipe de inspeção da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal aqui do Estado do Amazonas, em parceria com a Polícia Civil, apreendeu mais de uma tonelada de produtos vencidos na manhã desta última quarta-feira. A apreensão aconteceu no Conjunto América Medeiros, bairro da Cidade Nova, zona norte aqui da capital. Durante a inspeção neste estabelecimento clandestino, que funcionava em uma casa, foram encontrados alimentos vencidos, alimentos fracionados e guardados de forma irregular. A maioria desses alimentos já havia vencido no mês de setembro e seriam comercializados para mercadinhos e padarias com uma nova data, agora do mês de outubro. A maioria dos funcionários que trabalhavam no local também não utilizavam os equipamentos necessários para o processamento dos alimentos. Volto com você aos estúdios. Obrigado, Tassísio. E uma adolescente de 14 anos atropela e mata um vigilante que saía do trabalho. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. Uma adolescente de 14 anos atropelou e matou o vigilante Cisbe Carvalho, de 45 anos. O homem atravessava faixas de pedestres da Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste. O rapaz havia pegado e escondido o carro do pai, um empresário que tem lojas de suprimentos de informática. A vítima saía do trabalho em uma escola quando tentou cruzar a pista em direção à parada de ônibus. O cantor de pagode, Marnildo Fonseca Jr., o Juninho, foi executado com sete tiros na noite da quarta-feira. O crime aconteceu na lanchonete de propriedade dele, na rua Japurá, Praça 14, Zona Sul de Manaus. Os criminosos chegaram em um veículo não identificado e dispararam contra o cantor. Ele chegou a ser levado para o 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda na Zona Sul, um jovem de 19 anos, conhecido apenas como Vitinho, foi morto a tiros próximo ao prosamin da Cachoeirinha. O rapaz estava na frente da casa da namorada. Os criminosos chegaram em um veículo preto, se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos. Na fuga, os criminosos atiraram em pessoas que estavam próximas à casa. E veja a seguir, dois homens são presos, suspeitos de envolvimento no homicídio de um engenheiro Flávio Rodrigues. É daqui a pouquinho, não sai daí.